Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez hoje, trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Zombies 2 Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e clica no sininho para receber todos os vídeos novos O que a gente vai fazer hoje? Nós iremos testar uma nova planta Então vamos entrar no Amaraki para ver essa nova planta que a gente vai testar ela hoje, ver o que ela vai fazer Então, vamos lá, vamos lá E está aqui Esta é a nova planta, é a Amora Ela custa 125, recarga de 5, 1500 de resistência, 30 de dano E tem uma habilidade aqui de Amardidas, que é o adubo, né? E ela é da Flamida Perfuramento, que é uma planta perfurante Que o dano é 100, que aumenta para 195 Amora prende e causa dano aos zumbis Então ela prende os zumbis e causa dano aos zumbis Ele usa os cachos de frutinhas, mostra as amardias restantes No caso ela tem 5 ali, né? É 5, né? Que ela tem Amora tem uma personalidade espinhosa Na verdade, para ser mais preciso, espinhos é o que não falta para a Amora Espinhos incrivelmente perigosos Realmente Amora Então esta é a nova planta que foi adicionada e a gente vai testar ela hoje Esta atualização aqui foi meio paia, né? Óbvio que a atualização vem ser uma planta nova Mas não estou falando da planta Estou falando que não colocou nada de novo Só colocou a planta só, né? Enfim, não tem notícias da atualização É, enfim Vamos então Vim aqui Vamos jogar aqui Jogue com Amora Então, vamos lá Só vamos testar esta planta nova E tomara que ela seja uma planta boa, né? Olha só Plante a Amora para aprender e causar dano aos zumbis Vamos ver Já tem duas ali no campo Ela está com 3 cachos de frutinha Lá estava mostrando 5, né? Mas acho que deve ser por causa que ela está nível 1, né? Formal Ó, do Play V Vamos ver o que ela vai fazer ali, ó Vamos ver Repetar ali vindo um cabeça de balde Para pegar Ô, louco Mas já tirou o cabeça Caramba, já tirou o balde do zumbi Ele já matou o zumbi Matou o outro E ele morreu porque Ela gastou todos os cachos dela, né? Nossa, mano Deixa eu montar uma do Play Vida aqui, né? Vamos ver aqui, ó É, mano Quando ela pega um zumbi Cabeça de balde Cabeça de cone Já tira o cone direto, mano Muito bom Isso é muito bom Olha isso Vamos testar o adubo nesse aqui no meio, ó Vamos ver Tá, ela só pega um zumbi mais rápido E mata ela mais rápido, né? Ele mais rápido Quando ela pega um zumbi parece muito com a emara-alga, né? Olha só Vou usar o adubo aqui, ó Olha lá É muita emara-alga Olha só Emara-emara-alga, hein? Só falta ser uma versão mais espinhosa da emara-alga, né? É esse aí dentro, né? Que ela parece que se transforma na emara-alga Beleza, mano Ó Muito bom, hein? Muito bom ela pegar os cabeças de balde Já tirar o balde de cima da cabeça dele E já matar o zumbi Bom e bom zumbi Eu não sei se ela pega Esse adubo só pega apenas o zumbi, tá ligado? É, pega apenas o zumbi É um adubo O adubo dela é... Ó, vai Tá aí, ó Primeira fase passada Então a gente já conseguiu testar ela bem aqui, mano Ela pega o zumbi Prende ele Fica dando dano E tira o balde, o cone Capacete, mano Muito bom, muito bom isso E ela tem uma recarga alta, né? Dá pra você colocar ela várias vezes no campo, né? Vai baratinha também Vamos para a próxima fase Fase de número 2 Jogue com Amora Vamos lá Em inglês é Bambu do Bush, né? Em inglês Ok, nós temos Bobo da Corte Por quê? Por quê? Bobo da Corte não, jogo Ó, aqui o jogo me deu Amora E uma Esmagadora, tá? E eu gostei desse campo Que não tem uma Amora aqui Tem um Jungo Elâmpago ali Por quê? Enfim Tá ali Deixa ele ali, né? O Jungo Elâmpago que tá aproveitando ali de boa Então eu vou pegar aqui um Solar Gumelo Tem Bobo da Corte Então eu preciso pegar plantas que não atingem ele Pode ser o Feijão Picante Não, Batata Amina Primitiva, né? Batata Amina Primitiva Poderia pegar a menta? Poderia, né? Pra testar ela Mas eu não peguei, né? Então a gente deixa aí pra próxima Vamos lá, né? Mano, eu vou tirar esse Jungo Elâmpago aqui, gente Foi mal aí, mas Eu joguei o Elâmpago meio do nada O que que tá ali? Tá, ó Veio já três reis Então ele já vai ali, né? Já vai colocar capacete em Nos zumbis, né? Vamos lá, colocar mais Solar Gumelo Feijão Laser Vou plantar mais uma filha aqui de De Amora Ela não é uma trepadeira, gente Ela não é, ó Que a gente não consegue colocar ela em cima Ela não é uma trepadeira Não é a maná que tá falando isso Ela parece muito com uma trepadeira Mas Inclusive Cara Já que ela parece muito com uma trepadeira Mas não é O que acontece se eu colocar uma boba em cima? Mano Como que ia ser o jeito dela? Olha só O rei A Amora pegou Tirou o capacete Só que o rei Ele já colocou outro no zumbi E A Amora tá ali dando dano no zumbi Então ela continua Ficando dano, dando Até morrer, mano Pelo que eu tô vendo Ô louco Mas é forte Olha só Olha só, mano Mata aqui, ó Nossa, uma garota foi É errada, né? Pra ter ido na frente Mas interessante, hein? Olha só Vamos dar uma ali, ó Olha só E pelo que eu tô vendo Os cachos voltam, né? Os cachos de frutas Tá aí, né? Ele não pega o rei, né? Não pega o rei Olha só como é muito parecido Com uma Amora Alga Igualzinho, mano Parecido demais Mas tá aí Mais uma fase concluída Vamos para a próxima Eu vou tentar colocar Vou pegar alguma vinha Explosiva Alguma trepadeira Uma abóbora Vou pegar a abóbora aqui Pra gente ver Se for uma fase Que a gente pode escolher as plantas, né? Já temos várias ali No campo Beleza Podemos escolher essas plantas Dessa vez a gente pode escolher tudo Então Eu vou pegar o mesmo Que a gente usou na última fase Vou tirar a esmagadora Devorador A gente vai poder ver Como vai funcionar com o devorador O devorador é interessante, né? Então Eu vou pegar aqui também Uma outra planta de ataque Eu acho que eu vou pegar uma Uma casual aqui Vou pegar a melancia normal mesmo Vou pegar a gelancia Mas vamos lá Ó Vou testar ela com a menta Vou pegar a abóbora E eu vou pegar também Uma outra aqui Que eu vou pegar a Deixa eu ver Vou pegar a trepadeira explosiva Vamos lá Vamos ver como que vai ficar O jeito dela Com a trepadeira em cima Vamos testar ela com a menta Como eu vi o primeiro zumbi Já vou tacar a menta ali Pra ver se ela apaga já Deixa eu ver Eu posso colocar em cima, né? Posso Tá Não cabe se de balde futurista Eu já vou Eu quero usar a menta Depois que ele Tira, tira, tira Ah! Morreu Não morre não Morre não Fica aí Fica aí no campo Menta, não A menta saiu Mas deve causar mais dano, né? Lá na maná que tava, né? Vai causar mais dano, né? Eu queria ver a velocidade Vamos ver aqui Com uma Uma trepadeira em cima Uma abóbora Como que será o jeito dela? Vamos colocar uma abóbora Minha nossa A abóbora Tampa todo A trepadeira Ela fica Não, mas fica esquisito, cara Mano, saca o subpisa nela Vamos ver Ó o All Star O All Star O louco Ele pega a All Star Tá Ela Ela pega Mesmo com uma abóbora E uma trepadeira, né? Vai lá Pegou o devorador O devorador Ele pega o devorador O devorador Fica ali Até morrer, mano Vamos colocar uma trepadeira Explosiva Nossa, mano Ela fica muito esquisita Fica mais esquisito Se colocar Se colocar aqui, ó Coloca uma abóbora Em cima do solar gumbel Ela tampa tudo Mas o solar gumbel Cresce, né? Então o solar gumbel Dá pra ver melhor Porque ela cresce Nossa, mas fica estranho Ela com uma trepadeira Com uma abóbora Em cima Meu Deus Porque ela é muito parecida Com uma trepadeira Mas não é, né? É triste, né? Que ela não é uma trepadeira Senão seria a trepadeira Perfurante, né? Bom, próxima fara Nós temos ali A construta Da Zecope Barril E a gente tem aqui Algumas plantas ali Gelancia Geração normal Nossa, o jogo me deu logo Geração normal Beleza, né? Esmagador e cereja bomba Só essas acho que já tá bom Não, tem covas no campo Vou pegar o comicove Então, né? Vamos lá Sabe o que seria bom aqui? Turbinada Porque a turbinada Eu tinha visto Fumbis ali da corda Eu sempre esqueço o nome Aí eu poderia Soprar com a turbinada, né? Mas se não pegar Agora já foi, né? Ó, vou colocar mais Algumas amoras ali, né? Temos três covas Com adubos ali E um zumbi com adubo Então, gente, vai ter Já temos quatro adubos Ó, vamos ver ali Com o zumbi do jornal, ó Vamos ver O que acontece Como ela Quebrar o jornal ali, né? Rasgar o jornal Tá ali dando dano Deixa eu ver se ela pega o barril Ah, o barril já explode direto Hum, interessante, né? E sai o zumbi Ali, ó O jornal ali, ó Quebrou Rasgou o jornal Do zumbi do jornal Mas ele ainda continua ali Muito bom, muito bom Nossa, mas Ó o jogo roubando, mano Ó o jogo roubando Não consegui nem plantar Meu campo direito, mano Então, meu jogo Me deu girar sol normal O que que eu vou fazer Com girar sol normal? Produzir quase nada de sol, né? É isso mesmo Então, vou ter que usar Uns adubos aqui nela Usa ali, ó Mora Aqui no meio tá passando Deixa eu usar uma dúvida Na gelancia, né? E ela pega três vezes, né? Acho que quando níveis maiores Ela pega mais Né? Porque lá Lá como a gente viu Na maná que tava cinco, né? Então ela dá pra pegar mais Como ela evolui aí, né? Vamos ver a explosão aqui, ó E a Zé Copa ali Me atrapalhou, né? Mas tudo bem Vou recarregar aqui Explode de novo Peso só Falta um zumbi Já coloca ali Já vai matar Muito bom Muito bom Usar uns adubos aqui Que sobraram E tá aí Mais uma fase completada Essa planta Ela tá bem forte, hein, galera Tá bem forte Não sei se pra arena Vai ser bom E a próxima arena Será dela, né? Da Amora Vamos lá pra última fase Agora e ver Como que vai ser, né? Tem galinha Beleza, tá Bom, aqui a gente Vai escolher Aqui a gente vai poder Aqui com o jogo da Minta Pra gente testar, né? Vou pegar algumas plantas aqui Tira a Kumikova Gerasol Tira também Pega o Solar Gumelo Vou pegar o Broto Pra gente produzir um pouquinho de Sol E vou pegar também Se ela não for bom Contra galinhas Eu vou pegar aqui O Jugo Elâmico Pra gente dar conta Nas galinhas Temos alguns quadrados Do poder ali no campo Beleza Então vamos lá Eu ia colocar a Minta Em cima daqui, ó Mas eu tô confundindo Que ela não é uma trepadeira, né? Vamos lá Colocar uma aqui Vai colocando aqui Nosso Solar Gumelo Ó, lá vem a galinha Tem um Jugo Elâmico no campo Então a galinha Não tem nem chance De ir a Pedra Espinha No início Vai vir uma Horda Agora de Zumbis Beleza Mais Solar Gumelo Vou colocar uma Patatamina ali Aqui Vai vir agora Mais uma Horda Vou usar uma Duma aqui, hein? Na Gelance É que ela vai ativar ali, ó Os três ali na frente, ó Vai Beleza Colocar mais aqui Tá quase a Horda Final As faças são bem curtas Nesse aqui É mais pra gente testar a ponta mesmo Porque eu não preciso ser longa Tá aí, a Horda Final Mas é bem forte essa Fonga, galera Bem forte Bem forte Níveis maiores Nossa Total Vamos usar a Menta aqui, ó Vai lá Todos os Zumbis Olha os Dodô voando, mano Você não quer manga? Olha lá Morreu Eletrocado, ó Morreu com o chato Tá aí, galera Terminamos aí a missão da Amora Muito boa a planta Muito forte Vamos esperar agora A arena dela E ela mata E quando ela pega um Zumbi Bem resistente É um devorador Ela fica ali até o devorador morrer, né? Muito bom Muito bom Eu acho que vai dar um anúncio aqui agora Eu tô É Deixa eu escutar esse prêmio aqui Eu acho que vai dar um anúncio aqui Então eu vou dar um cortezinho aqui Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo E inscreve-se no canal Se você ainda não for inscrito Clica no sininho Para receber todas as notificações Vídeos novos E no próximo vídeo Nós iremos fazer aqui O evento da Páscoa, né? Da Primavera Que a gente vai fazer Essas 15 fases Então é isso aí Então deixa o seu like Inscreve-se Já falei isso É E clica no sininho Eu já falei também Mas eu vou falar de novo Deixa o seu like Já falei também O que sobrou mais? Acho que é só isso Vai Acho que é isso, né? Então é isso aí, galera Então E é nóis E é isso aí E é isso aí